Pessoal, boa tarde, aqui é a Marino Neto, trabalho com marketing digital, estou aqui com esse suporte para ser celular ajustado, possui diversas cores, mas a opção aqui da filmagem hoje, ele vem na cor preta, vou mostrar ele grandão aqui para vocês terem uma ideia, é o suporte, suporte para celular na cor preta, vou fazer aqui uma pequena descrição, ele está custando aí para quem é Prime, caso você não seja Prime, terá a opção aí do link para você se tornar Prime, eu vou deixar esse link aqui para você, está vendo, você vai clicar nele, ele vai abrir automaticamente, basta você assinar normalmente aí, colocar seus dados, assinar que eu vou ganhar uma pequena comissão, caso você ainda não seja inscrito aí na Amazon, quando você acessar o meu link, se você escrever também e se tornar um parceiro da Amazon, você também vai estar me ajudando, tá, e porque lembrando assim, que para você poder comprar você, caso você ainda não seja parceiro, não tenha cadastro ainda na Amazon, você poderá estar se cadastrando aí, né, e assim você também vai estar me ajudando, mesmo que você não adquira nada, tá, nenhum produto, você também vai estar me ajudando, é só de você estar apenas se inscrevendo no site da Amazon, tá, esse link, ele é, você vai ser direcionado diretamente aí na página da Amazon, tá, através desse link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, bem facilitado para vocês, aí você vai pagar apenas R$ 59,90, é, esse valor ele não possui aqui parcelamento, tá, você terá que pagar à vista, ou no boleto, ou no cartão de crédito, é, esse produto aqui, se você comprar ele hoje, ele será, esse produto ele será entregue aí, antes do Natal, tá, pessoal, desfocou aqui um pouco a imagem, mas é aqui compromisso aqui da Amazon, tá, ela vai, ela vai entregar o produto aí para você antes do Natal, o produto está saindo aí para R$ 59,90, como eu já havia mencionado para vocês, eu vou fazer aqui uma pequena descrição do produto, tá, pessoal, suporte para, é, de telefone móvel, de mesa, suporte para iPhone, iPad, Xiaomi, ajustável, desktop, tablet, titular, mesa universal, suporte do telefone celular, novo suporte do telefone móvel, de mesa para iPhone, iPad e Xiaomi, ele é ajustável, né, é, eu acho que, eu tenho a impressão que você tanto pode girar, né, é, girar de um lado para o outro, que falou que é ajustável, né, eu creio que sim, tá, pessoal, porque só tem essa foto aqui única, é, esse, esse produto aqui, ele é lançamento, tá, por isso que ainda não tem qualificação aqui do vendedor, esse vendedor também, ele é novo, esse produto aqui, ele é um lançamento, tá, tem outros suportes também, os clientes viram outros tipos de suporte, vocês podem ficar à vontade para navegar através do link, tá, pessoal, fiquem bem à vontade mesmo para navegar aí, para que vocês possam estar vendo aí, maior número de opções, tá, pessoal, sem problema algum, aqui a parte técnica, né, pessoal, os detalhes técnicos do produto, ele não tem uma marca, tá, ele vem na cor preta, ele possui 10 centímetros de altura, 10 centímetros na largura, é, peso do produto é 100 gramas, dimensões aí, 10 por 10 por 10 centímetros, pesa 100 gramas, ele vem, as dimensões do pacote são essa, 10 por 10 por 10, tá certo, é, suporte aí para celular e iPad, iPhone, né, pessoal, Xiaomi, né, e outros aparelhos celulares aí, desde que tenham dimensões parecidas com esses telefones que eu mencionei, né, tá certo, deixa eu ver se tem aqui alguma descrição a mais, para que eu possa estar passando maiores informações para vocês, suporte para celular, tá dizendo que tem várias cores, tem que verificar aqui, pois eu não estou vendo, eu não vi outra cor, é necessário aqui, você pode vir aqui, ó, fazer uma pergunta e o vendedor assim que ele puder, ele vai responder para você, você pode perguntar se só possui na cor preta, se possui em outras cores, tá, pessoal, aqui também tem outros suportes, né, tem o branquinho, tá vendo, o preço Prime também, mas eu peguei esse por conta do preço, passei bem em conta, né, o preço dele está muito em conta, R$ 59,90, tá certo, a entrega é gratuita para quem é Prime, se você não for Prime, você vai ter que pagar o frete para esse produto, tá, aí quando você adicionar o produto, você se inscrever aí no site, caso você não seja inscrito ainda, não seja cadastrado dentro do site da Amos, eu peço para que você se cadastre, pois assim você também vai estar me ajudando bastante, caso você se cadastre aí pelo meu link, tá, pessoal, você vai estar me ajudando também, tá certo, peço para que você se inscreva, para você que ainda não é inscrito, né, eu tenho vários produtos, né, reviews de vários produtos aí dentro do meu trabalho com marketing e tal, eu faço trabalho desenvolvendo apresentações desses produtos, né, falando detalhes técnicos, como é que funciona, qual é a descrição do produto, né, dando os dados técnicos, que geralmente são os dados que estão aqui no site, eu passo, eu leio as informações para as pessoas que visualizam os vídeos do meu canal, faço o maior número de informações possível, caso vocês assinem também, através do meu link, que vocês assinem aí o Kindle, né, eu também vou ganhar uma pequena comissão, então assim, que se vocês puderem me ajudar, eu agradeço, caso vocês não queiram comprar nem adquirir nada, peço para que vocês se inscrevam no meu canal, porque vocês vão estar me ajudando bastante, tá, porque vocês vão ajudar, é, divulgando, né, o meu canal, vocês vão estar levando para outras pessoas, né, caso você queira assinar o Prime, eu deixei o link aqui, como eu já havia mostrado para vocês, vocês assinando, né, por apenas R$ 9,90 mensal, você adquirir outros produtos, é, outras vantagens também, além de ser, o Prime ter frete grátis, né, e ter o preço ali, um desconto diferenciado, né, igual está aqui para quem é Prime, tá vendo, o preço está bem em conta, R$ 59,90, e o frete é grátis para quem é Prime, tá vendo aqui, pessoal, elegível aqui para Prime, tá vendo, e vai chegar antes do Natal para quem é Prime, então tem vantagens que valem a pena, por apenas R$ 9,90 você ter, assinar o Prime, né, você ter o Amazon Prime vídeo, né, que é, que tem aquela série muito famosa aí, que é do The Boss, né, que é sobre super-heróis, né, é muito legal, tem no Prime vídeo, né, e está incluído aí com o Prime vídeo, por apenas R$ 9,90 você vai ter acesso às melhores séries e filmes aí do mundo, tá, pessoal, a Amazon tem estúdio próprio, então tem séries aí maravilhosas, fantásticas, que vocês vão adorar aí, tá, tudo isso por apenas R$ 9,90, tá, caso você não queira assinar, né, mas tem interesse, ou conhece alguém que tem interesse em estar adquirindo suporte aí para celular, né, para você fazer suas filmagens, né, no YouTube e tal, né, ou botar no seu carro, né, alguns são presos no carro, outros não, esse no caso, acho que ele fica preso à mesa, ele fica fixo à mesa, tá, fixo não, ele fica, ele fica imóvel na mesa, né, você pode botar aí, usar seu celular, falar com alguém, sem precisar necessariamente estar segurando ele, né, se você faz aí algum tipo de trabalho em casa, você deixa o celular do lado, no suporte, dessa forma que tá aqui, né, eu vou mostrar aqui grandão para vocês verem mais uma vez como é que é, né, tá vendo aqui, ó, mostra grandão, pessoal, bem bacana, bem interessante, tá, não tem mais fotos, não tem mais detalhes, eu já li a descrição ali para vocês, posso ler novamente, tá, é um suporte de telefone móvel de mesa, para iPhone, iPad, celular Xiaomi, ajustável, né, desktop, para tablet, né, titular e mesa universal, suporte de telefone, novo suporte do telefone móvel de mesa, para iPhone, iPad, Xiaomi, ele é ajustável, tá, tá descrito aqui, tá vendo, pessoal, vou mostrar para vocês, para que vocês também possam ler aí tranquilamente, sem pressa, tá, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, peço aí para que vocês não, para vocês que ainda não são inscritos, vocês se inscrevam, mesmo que vocês não adquiram nenhum produto, não adquiram nada aqui no canal, no link do meu, no meu link, né, como divulgador, como parceiro aqui da Amazon, né, só de você estar se inscrevendo, você vai estar me ajudando, é inteiramente de graça, você não vai estar pagando nada para se inscrever no canal, a vantagem é que você ainda vai ser notificado a cada novo vídeo que eu fizer, se você se inscrever no meu canal, você sempre vai ser notificado a cada novo vídeo que eu fizer, e você pode estar me ajudando e estar divulgando esse vídeo para mais pessoas, porque dessa forma você vai estar me ajudando, e eu vou ser muito, muito grato a vocês, tá, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, lembrando que o canal Amaril Neto é o canal da família brasileira, né, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né, não tem, não posso, assim, dar muita informação, informação, porque o vendedor é novo, esse produto, ele é um lançamento, né, ele está na parte de lançamento, está vendo, ele não é um produto que tem muitas recomendações, que as pessoas não compraram exatamente por ele ser um lançamento, ele é novidade, ele é novo, né, é um novo produto aí, tá, como eu posso estar mostrando aqui para vocês, tem um suporte aí, onde você deixa o seu celular, está vendo, acho que ele pode ficar na horizontal também, não só na vertical, mas eu não tenho certeza, porque não tem maiores detalhes aqui, mas na leitura aqui, pelo que eu entendi, eu acho que ele é ajustável também, na, na, se você, tanto, se ele pode ficar tanto na horizontal como na vertical, não está dizendo aqui, mas eu não sei se é ajustável só na altura, ou se ele pode girar, alguns podem, outros não, né, peço para que você, se você tiver maiores informações desse produto, que ele é lançamento, né, se vocês puderem me dizer também, eu agradeço a vocês, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né, desejo a todos aí que tenham uma semana abençoada, né, em abundância, tá, pessoal, para todos aí, da audiência aí do meu canal, e em breve voltarei com esses e outros vídeos, né, lembrando que o canal Amaril Neto é o canal da família brasileira, e desejo a todos aí que tenham uma ótima tarde, até mais com esses e outros vídeos, tchau, tchau, pessoal, até mais, tchau, tchau.